Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui estudando psicanálise, mexendo aqui no meu cômodo de comércio que eu alugo. Então, eu queria dizer uma coisa pra vocês. As metas são nossas, mas os planos são de Deus. Então, entregue sempre a sua vida na mão de Deus e continue perseverando sempre nos seus sonhos e naquilo que você quer. Pode ter certeza, isso pode realmente dar muito certo. Nós precisamos é ter foco, ter amor pelo que a gente faz e querer, em primeiro lugar, estar fazendo o bem. Para nós mesmos e também para o próximo. Então, não se esqueça, é muito importante sim, amar o próximo. Nós só não podemos deixar que passem dos nossos rimentos. Então, se cuide e cuide dos seus sonhos. Persevere em sonhar. A vida é cheia de muitas oportunidades. Corre atrás da sua.